Um advogado de 44 anos foi preso em Dourados, no Mato Grosso do Sul, depois de invadir uma delegacia e agredir três policiais que estavam de plantão. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tentava impedir que a mulher registrasse denúncia de ameaça contra ele, após os dois terem uma discussão em casa. A esposa disse em depoimento que o marido luta taekwondo e se sente fortalecido por isso. O caso foi registrado como violação de domicílio, resistência, desacato e ameaça. Depois de preso, o autor se recusou a prestar depoimento e disse que ficaria calado. Onze pessoas, entre elas um delegado e um policial civil, foram condenadas por envolvimento com o jogo do bicho. A decisão é da 4ª Vara Criminal de Maringá. Todos haviam sido denunciados pelo Ministério Público. A denúncia foi apresentada à Justiça após a Operação Barão de Drummond, que ocorreu em 2017 e apurou crimes ligados à exploração de jogos ilegais. A Polícia Civil do Paraná tem combatido energicamente esse tipo de prática ilícita.